o salve galera do meu canal tudo bom com vocês eu sou ricardo brandão estamos aqui para mais um vídeo lançando um vídeo diferente aqui no canal normalmente eu faço é só só de game meu canal é só de games eu faço vários vários games de vários tipos carro enfim coloca aqui gta o game que eu tô afim de jogar com o jogo que tiver no momento eu vou gravando que vou colocando no canal só que agora quero fazer uma mudança eu vou começar a fazer uns vlogs de carro já que eu sou fissurado para o carro então vou fazer uns vlogs aqui só de carro então é assim eu tenho dois carros eu tenho uma export 2012 2.0 automática e um polo sedã que é um ponto 6 acho que um ponto 6 também automático aí mocha e assim eu já passei um pouco dessa idade de ficar equipando o carro já tinha ficar equipado e tal mas eu voltei com essa vontade de novo então eu vou colocar os dois carros aqui no vídeo para vocês e eu vou vou equipar um outro né vocês podem ver aqui no vídeo que o carro ele tá todo de original a minha export está todo de original eu coloquei todos os acessórios nela estribo que eu coloquei rec em cima na frente que eu vou mata cachorro falam eu coloquei todos os equipamentos que tinha para colocar nela porque o jipe né então acho legal deixar ele assim altinho mas eu já vi várias export rebaixada também bem legal então não sei não sei qual que eu vou eu vou equipar aqui mas eu vou lançar uma série tudo que for fazendo no carro vou colocando aqui no canal por exemplo é talvez eu comece pelo polo eu vou começar pelo polo porque eu acho que é um carro mais esportivo ele também é completo mas ele é banco de couro tá com um xenon nos milha então eu acho que ele já tá já tá mais engatinhado para fazer engatilhado para fazer um carrinho tunado aqui e ea export talvez eu deixe ela para depois ou deixe ela para o dia a dia porque rebaixar colocar roda mais alta uma roda maior deixar o carro mais baixo o pneu mais mais fino deixa o carro não tão confortável deixa o carro para você desfilar por aí né colocar um som aqui o polo polo ele já já eu não nem isso o filme tinha nenhum nenhum dos carros eu eu tirei tudo deixei bem original bem tiozão mesmo e mas agora eu eu decidi eu vou fazer uma doidura aqui nos carro e eu acho que vou começar pelo polo certo se você quer ver a série desse carro que equipado como que ele vai ficar aqui ele tá original é o jeito que ele tá hoje eu vou tudo que for fazendo ele eu vou eu vou colocar aqui vou gravar para vocês então se vocês quiserem ver já que já se se inscreve no canal deixa o like que agora é os próximos vídeos vão ser com alguma novidade que eu fizer no carro então eu vou vou analisar eu quero eu gosto bastante de som o que eu gosto mais de carro equipado no equipar o carro que eu mais gosto é rebaixar o carro e colocar no rodão e som é o que eu eu curto muito eu acho que também é o principal mas aí muita gente quer turbinar e aí isso filme muito escuro então hoje já não é mais a minha praia não e já até vi umas rodas para colocar no carro já já vi um som eu tenho um até um um dvd de painel fixo não é aquele retrátil é a tela fixa mesmo eu tenho e acho que vai aqui vai ser o começo talvez o começo vai ser o som vai ser de cara um som pode ver o polo ele tá sujo tá eu vou dar um prate nele aqui eu lavei ele por fora agora falta só dá uma geral nele por dentro para eu começar a soltar a máquina para vocês beleza então se vocês gostaram gostar desse tipo de vídeo deixa que seu like se inscreve no canal e que os próximos vídeos vai ser o carro equipado com alguma novidade beleza eu sou Ricardo Brandão o vídeo vai ficando por aqui se você gostou não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo com carro equipado fui